Bem-vinda e bem-vindos ao episódio Modelagem Geométrica. Neste episódio ensino modelagens a partir de figuras geométricas e dobraduras, origamis simples, por assim dizer. Inicio o processo medindo a circunferência do quadril, masculino e feminino, de meus minis. Por se tratar de uma modelagem geométrica, vestirá qualquer gênero. A partir da fórmula do perímetro 2πr, chego à conclusão de que um raio de cerca de 16 cm será o suficiente. Estendo um tecido de 1,40 m sobre a mesa. Dobro em diagonal para fazer um quadrado. Descontando a orelha. Refilo a orelha do tecido. A orelha do tecido é a borda lateral. Industrialmente, não refilamos por questões de praticidade. Refilar a orelha é um preciosismo aprendido em ateliês de alta costura. A orelha é uma borda tecida na lateral do tecido como uma fita. Uma espécie de cadarço com maior resistência para a tração do tecido nos teares industriais. Por isso, os furinhos ao longo da orelha. Por se tratar de um cadarço, seu comportamento é travado, duro e seco. Diferente do caimento natural do tecido. Remover a orelha relaxa e permite o tecido se acomodar naturalmente. Refilo a orelha da outra lateral. Junto com o corte na largura do quadrado. Com o quadrado dobrado em diagonal, alfineto as laterais. Dobro mais uma vez ao meio. E traço o raio de 16 centímetros. Acresso 1 centímetro de costura. Corto. Meço e descubro que não alcançamos os 100 centímetros de quadril. Refaço as contas e calculo que o erro foi que temos apenas metade do círculo. Então, o raio deve ser o dobro, 32 centímetros. Volto com o pedaço cortado. E refaço o arco. Acresso a margem e corto. Abro, confiro a medida e voalá! Bingo! 100 centímetros. Dobro ao meio e dou um pique para identificar os centros da cintura frente e costas. No canto inferior, traço a circunferência da panturrilha. Acresso a margem de costura. Confiro a medida antes de cortar. E, novamente, será necessário dobrar. Sobreponho a outra ponta para cortar simultaneamente as duas pernas. Traço. Incluo a margem de costura. Corto. Abro o nosso modelo. Observe que teremos apenas as costuras laterais e o volume do tecido ao centro, como um saruel. O verloco à lateral. Canto, a marca é uma das permanências. Acresso. O centro de massa. Canto, eu vou te mostrar. E a gente se nos dá. reflected interest,ura. E eu vou te mostrar. Ande a imagem. Notice deứngcarecontractamento. Ante. Repito o processo para a outra lateral. Levo para a mesa e decoto o centro, apenas na frente, 3 centímetros. Corto um vivo elástico na medida. Dobro a ponta. Costuro. Anoto no vivo elástico o meio costas e as laterais. Abraço o topo da cintura com o vivo elástico e inicio pela frente. Costuro. Coincido a costura lateral com a marcação no vivo elástico. E prossigo. Idem para o centro costas. Para a outra lateral. E finalizo beijando, encostando as lentes dobradas do vivo elástico. Posiciono a etiqueta no centro costas. E rebato o vivo elástico. Prossigo por toda a borda até dar a volta e arrematar novamente na etiqueta. Passo um cadarço na canaleta formada pelo vivo elástico. Entrando e saindo com o cadarço pelo orifício da união onde o vivo elástico se encontra se beijando. Para que o cadarço não saia fixo nas costas, alinhado com as laterais da etiqueta. Prossigo por toda a borda até o meu leitinho. Para que o cadarço não saia fixo nas costas, alinhado com as laterais do vivo elástico. Uno o vivo elástico da barra e chanfro os cantos para as pontas não saírem para fora, abro a costura e aplico o vivo elástico na barra, costuro Música Rebato o vivo elástico Música Hora do editorial Música A série modelagem geométrica saruel quadrado com prega cônica na lateral Até Música 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 Música